Olá, hoje vou mostrar como atribuir a função BlitzReport aos usuários. Logo após a instalação, a função BlitzReport ainda não está nas entradas de navegação. Então a ideia do BlitzReport é tê-lo disponível em todos os menus de navegação. Para isso, executamos um processo concorrente chamado Atualização de Menu do BlitzReport. Esse programa é a responsabilidade do administrador do sistema e geralmente você pode executá-lo com os parâmetros padrão. E quando você o executa com os parâmetros padrão, ele adiciona a função BlitzReport a todos os menus de navegação de todas as responsabilidades ativas. Responsabilidade ativa significa que você tem pelo menos um usuário ativo atribuído a essa responsabilidade. E também adicionaria a função do antigo Framework a todos os menus de navegação que são puro HTML. Responsabilidades. Então, na sua navegação do antigo Framework, ou responsabilidades do antigo Framework, você teria a versão antiga do Blitzipod, e nas responsabilidades dos formulários você teria a versão dos formulários. Vamos ver ao mudar de responsabilidade se já aparece. O processo geralmente é bastante rápido. Vou mudar para a responsabilidade de palestras gerais. Ok, então agora vemos aqui o BlitzReport no menu de navegação. E também vemos o ícone do Excel ativo no topo. Antes estava desativado logo após a instalação, porque para poder acessar esse ícone do Excel, para acessar a função BlitzReport, você precisaria ter a entrada no menu de navegação. Então, podemos executar. O relatório final é um teste. Então, aqui você vê que o estágio estava pendente, agora está em execução. E depois de alguns segundos, deve nos mostrar os dados. Ok, agora está completo. Parece que está funcionando. Sim, este é um relatório de exemplo. Isso significa que agora todos os usuários têm, em todos os menus de navegação, em qualquer responsabilidade, a função BlitzReport no final da árvore de navegação. E eles também podem acessá-lo a partir do ícone do Excel aqui. O padrão, todos agora, têm acesso de usuário. O que significa que eles podem executar apenas os relatórios para os quais têm direitos de acesso na responsabilidade do login da conta. Por exemplo, um usuário de contabilidade geral ou um usuário com responsabilidade de contabilidade geral só pode executar os relatórios financeiros e assim por diante. E para dar aos seus desenvolvedores, por exemplo, direitos de acesso mais altos ao BlitzReport, há uma opção de perfil chamada Acesso ao BlitzReport. E os diferentes níveis da opção de perfil... Deixe-me primeiro mostrar a opção de perfil. Vamos para Sistema de perfil e Administrador do sistema. Vamos definir para o nosso próprio usuário um valor mais alto do que temos atualmente. Estamos logados como Admin. Aqui você vê o nome da opção de perfil. Então, é acesso ao BlitzReport. E o padrão após a instalação é o usuário no nível do site. O usuário é o nível mais baixo. E você tem quatro níveis diferentes. Os usuários podem apenas executar relatórios para os quais têm atribuições. Isso significa que eles só podem executar os relatórios para os quais têm direitos de acesso e responsabilidade da conta. E eles não podem modificar a consulta SQL. Admins de usuários, eles podem executar qualquer um dos relatórios. Mas eles não podem modificar a consulta SQL. E os desenvolvedores, eles podem modificar as consultas SQL e podem criar novos relatórios e assim por diante. Mas eles têm uma limitação de que não podem modificar a funcionalidade de upload. Para a funcionalidade de upload, para manter e criar uploads, você precisaria ter o sistema de nível mais alto. Esses níveis de acesso, ou os valores das opções de perfil, também são explicados nos guias de desenvolvedores. Se você for ao nosso site. E então, na seção de opções de perfil aqui embaixo, você vê o nome da opção de perfil e os diferentes níveis explicados. E o padrão, se você não o definir, é que você não pode executar nenhum relatório. Eu mostrei isso um pouco mais tarde. Isso também é usado para controlar o uso da licença. Porque todos que têm acesso para executar um relatório também, na primeira vez que executam um relatório, consomem uma das licenças disponíveis. Então você tem aqui. Deixe-me mostrar isso. Na tela do Blitz Report, se você tiver... Ah, eu ainda não defini uma opção de perfil para mim. Então não podemos acessar a tela de configuração ainda. Deixe-me apenas fazer isso. Precisamos definir a opção de perfil. Para nosso próprio usuário, para um nível mais alto, acesso ao Blitz Report. Ah, isso é Admin. E eu definiria isso para... Isso é Admin, então o sistema de nível mais alto. E isso significa que quando agora... Acho que precisamos mudar de responsabilidade uma vez. E quando agora acessamos o Blitz Report, vemos o botão Configurar aqui. E atrás do botão Configurar está a tela de configuração. Agora temos acesso total. Isso significa que podemos modificar a Query SQL e também modificar os parâmetros ou controlar as atribuições. As atribuições controlam qual audiência de usuário pode executar este relatório. Então as atribuições podem ser feitas em diferentes níveis. Nível de site, nível de aplicação e assim por diante. Fora da caixa, fornecemos com a instalação atribuições em nível de aplicação e em nível de formulários. Mas você pode modificá-los conforme suas necessidades. Ou também pode adicionar suas próprias tarefas. Mas eu queria mostrar o uso da licença, então, direto após a instalação. O relatório Blitz está instalando uma chave de licença de teste, que é válida por três meses para dez usuários. E você pode ver os usuários ativos nesta contagem aqui. E também pode clicar duas vezes. E agora, porque eu executei um relatório, deveríamos ver o administrador do sistema, que é o admin, sendo o único usuário ativo aqui na lista, assim. Então todos que executam um relatório, que têm acesso para executar um relatório, automaticamente consomem uma das licenças disponíveis. E se você quiser controlar isso, por exemplo, se tiver milhares de usuários, mas apenas algumas centenas de licenças do Blitz Report, Então você pode querer controlar quais usuários têm permissão para executar relatórios. E para fazer isso, você poderia limpar a configuração da opção de perfil para o eixo do Blitz Viewport, do nível do site. E isso impediria os usuários de executar relatórios. Deixe-me mostrar como isso funcionaria. Ah, sim. Também queremos remover a configuração para nosso próprio usuário. sysadmin Deixe-me remover completamente. Então se você tem uma base de usuários muito grande e um número limitado de licenças do Blitz Report, você limparia o valor do usuário do nível do site. E isso significaria que quando tentar executar um relatório, deixe-me ir para uma responsabilidade diferente agora. Você vê agora que a entrada do menu do Blitz Report, ele desaparece da navegação, e você também não tem mais o ícone do Blitz Report disponível. Então ele fica desativado. Dessa forma você pode controlar quais usuários têm permissão para executar relatórios. E essas diferentes configurações, elas estão explicadas também no Guia do Desenvolvedor. Então há uma seção sobre as configurações das opções de perfil, e depois especificamente sobre a segurança e o perfil do usuário. A segurança no Blitz Report está em diferentes níveis. Então você pode primeiro controlar quais usuários têm quais direitos de acesso. Essa é a opção de perfil de acesso ao Blitz Report. Então você tem o controle de quais usuários estão autorizados a executar quais relatórios, e isso é controlado através das atribuições aqui. Essa foi a tela que mostrei anteriormente. Então você pode também controlar dentro do relatório quais usuários têm acesso a quais dados, e assim por diante. Isso é explicado aqui. E em seguida, as diferentes maneiras de disponibilizar as licenças de usuário para seus usuários do Blitz Report. Isso é explicado nesta seção aqui, atribuição de licenças de usuário. Então o padrão, diretamente após a instalação, é que você tenha a opção de perfil de acesso ao Blitz Report configurada para o valor de usuário no nível do site, o que significa uma atribuição de licença automatizada. Todo mundo que executa um relatório consome uma das licenças. Eles manterão essas licenças por pelo menos 60 dias, mas se você tiver, como mencionei, um público muito grande de usuários, e um número limitado de licenças, você pode querer fazer a atribuição manual de licenças de usuário. Então você limparia a opção de perfil de acesso ao Blitz ViewPod do nível do site, e atribuiria individualmente no nível do usuário. Essa foi a introdução rápida à gestão de licenças de usuário no Blitz ViewPod. Se tiver mais perguntas ou precisar de ajuda com a configuração, por favor entre em contato e podemos organizar uma chamada. Obrigado por assistir.